E olha, com a chegada do verão, aumenta a ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para um possível surto da doença neste ano. Os estados do Nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro, são as regiões que mais preocupam. No ano passado, o Maurício pegou dengue. Foram sete dias de cama e muitas dores. Começou a me dar fortes dores aqui na região da cabeça, próximo aos olhos. Doía muito as minhas vistas. E aí depois começou a me dar dor nas juntas, principalmente na região das pernas. Doença sazonal, a dengue é causada pela picada do Aedes aegypti. A transmissão é feita por quatro sorotipos do vírus, todos em circulação no Brasil. No ano passado, Goiás, São Paulo e Minas Gerais registraram a circulação do vírus sorotipo 2, que não ocorria no país desde 2008. O resultado foi um aumento de 488% dos casos em relação a 2018, com 1.545 pessoas infectadas e 782 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, a intensidade de circulação desses sorotipos se alterna pelo país em tempos. Como o vírus sorotipo 2 circulou apenas em alguns estados do centro-oeste e sudeste, como aqui em São Paulo, agora o vírus pode estar circulando em outras áreas do Brasil, como o nordeste e os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, regiões que podem ter um surto da doença. Essa mudança do padrão de circulação que está acontecendo agora nesses dois estados e a possibilidade de isso ocorrer nos estados do nordeste em 2020, aponta para um cenário de risco em que a gente vai adotar todas as ações de vigilância para monitorar essa situação. E não bastam apenas ações do poder público, é preciso conscientização da população. Estar atento à caixa d'água, se ela está aberta ou não, a limpeza das calhas, a verificação permanente da presença de água em bandeja de ar-condicionado, na bandeja da geladeira, nos pratinhos de vasos de planta. São ações simples, mas que precisam ser feitas semanalmente.